Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu não ia gravar vídeo pra vocês, só que sempre que acontece alguma coisa importante na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, sabe? Porque eu quero que vocês façam parte de tudo, entendeu? Por que eu não ia gravar vídeo? Porque hoje o Jamie está em São Paulo, ele foi pro SDA, ele foi palestrar no evento Segredos da Diência, então não tinha quem gravasse pra mim. E eu falei, quer saber? Eu vou me virar hoje. Eu vou levar a câmera, tô começando aqui a gravar com o celular, e quero mostrar esse dia pra vocês que vai ser muito importante na minha vida. O que vai acontecer hoje, gente? Deixa eu explicar. Eu fui convidada pela Rúbia D'Alarmi, uma estilista aqui de Curitiba, que faz vestidos de casamento. Gente, ela é maravilhosa! E ela me convidou pra assinar os cabelos do desfile dela. Aqui em Curitiba acontece uma feira chamada Inesquecível Casamento, que é uma das feiras mais importantes do Paraná. E ela vai fazer um desfile de vestidos de noivas nessa feira. E eu fui convidada pra fazer os cabelos. Claro que eu vou ter uma equipe pra ajudar na preparação e tudo mais, mas eu vou finalizar todos os cabelos. Então, gente, vai ser tipo um desafio pra mim. Tô super ansiosa, tô... Ai, gente, não consigo nem falar. Tô super ansiosa, assim, sabe? Nem dormi direito. Pedi muito pra Deus me capacitar, porque eu nunca arrumei tanta gente ao mesmo tempo. Arrumei no máximo seis pessoas, e hoje tem treze modelos pra eu arrumar. Treze, gente. A maquiagem vai ser por conta de outras meninas, mas os cabelos é por minha conta. Então, é muita responsabilidade, gente. É um desfile muito importante, é uma feira muito importante, que vai acontecer aqui no Castelo do Batel. Quem mora aqui em Curitiba sabe que no Castelo do Batel acontece os casamentos mais chiques aqui de Curitiba. Então, assim, tô super ansiosa e quero levar vocês comigo pra vocês acompanharem esse dia tão importante pra mim. Sei que meu marido tá lá no SDA torcendo por mim, tá palestrando lá, mas ele tá, né, com o coração também apertadinho. E eu queria levar vocês comigo. Não sei se eu vou conseguir filmar direito, né, porque na adrenalina do dia a dia eu não consigo nem comer, gente, porque eu fico, tipo, ansiosa, sabe? Pra que fique tudo perfeito, pra que fique tudo lindo, sabe? Pra que eu dê conta daquilo, entendeu? Bom, falei demais, né, gente? Vamos lá, acompanha esse dia comigo. Tô aqui esperando o Uber, não chegou ainda. Nem colhei meus cílios direito, gente, porque, assim, não conseguia nem me maquiar direito. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Tô pedindo pra Deus, tô pedindo pra Deus me ajudar nesse dia, me capacitar e vai dar tudo certo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos fazer uma pausa agora pra comer, né, que tá todo mundo com fome, né? Muita! Gente, Vanessa veio comigo pra me ajudar, minha amiga também que veio fazer os stories e me dá apoio moral, né, amiga? Muito, muito apoio moral. Mas vamos comer agora, depois a gente continua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu mostrar quem tá me ajudando aqui também, a Lini, olha gente, quanta mulher bonita, linda, essa já tá pronta, todo mundo comia e tá comendo, todo mundo comendo A Bruna aqui também que veio ajudar a gente na preparação, obrigada Bruna, ali tem mais modelos lindas, gente, mostra o coque, a gente tá vendo, linda Gente, estamos aqui esperando pro desfile, todas as meninas ali, ó Ruby aqui, maravilhosa Gente, muito vestido lindo, daqui a pouco a gente vai pra passarela e eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? Marry, Marry I know the world is getting scary, scary Promise to always keep your heart locked uptight Don't let your mind retire Oh, Marry, Marry There is no rhyme, no reason Marry, Marry You'll seem more clear if you just open your eyes and let your mind decide E gente, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo perfeito Foi uma experiência incrível pra mim Então eu quero agradecer a Deus, a toda a equipe que me ajudou lá, as meninas A Thaisa que foi lá pra fazer os stories pra mim Um beijo amiga, um beijo meninas Obrigada pelo carinho Agradecer a Rúbia pelo convite Agradecer a Lemuve também que me deu algumas cenas pra eu poder complementar esse vídeo E algumas cenas muito legais foram deles, da Lemuve Filmes aqui de Curitiba E gente, teve bastante tranças, bastante coroa de tranças, semi-preso Pra combinar com o desfile e combinar com os vestidos, né? A pedida da Rúbia Então foi uns vestidos assim, mais com uma pegada romântica assim, gente Coisa mais linda do mundo, eu amei tudo, foi tudo perfeito E é isso, tô muito feliz O dia foi bem corrido, gente, assim, sabe? Mas sabe quando você não sente nem cansaço de tão feliz que você tá? Tipo, parece que você tá nas nuvens, assim Obrigada, gente, obrigada por ter assistido esse vídeo Clique em gostei se você gostou Comenta aqui embaixo Se você gostou desse vídeo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau